O Brasil passou a ter a maior faixa contínua e preservada de manguezais do mundo. A área de 379 mil hectares vai do litoral do nordeste do Pará ao Maranhão. Manguezal é uma área úmida que inclui ambientes terrestres e marinhos. É um canto da natureza, onde caranguejos, pássaros e peixes vivem e se reproduzem. O crescimento da faixa de mangue foi atingido com a criação de mais três unidades de conservação no litoral do Pará. Elas ficam em parte dos municípios de Magalhães Barata, Marapanim e São Caetano de Odivelas. Também foi ampliada a reserva de Araiperoba, no município de Augusto Corrêa. O estado já contava com oito reservas extrativistas, que ocupavam 213 mil hectares. Agora, com as novas reservas, são 335 mil hectares. Mais áreas de manguezais protegidas, mais populações atendidas por políticas do governo, tanto para a proteção do meio ambiente, quanto para a melhoria da qualidade de vida dessas populações. Então, isso foi uma demanda legítima das pessoas que vivem dos recursos dos manguezais, que demandaram a criação dessas unidades e o ICMBio conseguiu levantar todos os estudos, fazer os estudos, organizar todo o material para propor para o Ministério do Meio Ambiente a criação dessas novas áreas. Os manguezais são um dos ecossistemas com maior produtividade e biodiversidade do planeta, considerados berçários naturais. Os caranguejos são os habitantes mais famosos desses locais, mas há espécies de peixes, moluscos, mariscos e aves que também usam o mangue para se alimentar, se proteger ou para reproduzir. O projeto testa, vê se dá certo e replica para outras áreas de manguezal. Então, a gente está num momento muito interessante no projeto, com bons resultados nas suas áreas piloto e que a nossa ideia é que ao final de 2015 a gente já comece a replicar por toda a nossa faixa de manguezal no Brasil. As novas unidades de conservação de mangues foram criadas com a ajuda do projeto Manguesais do Brasil. O programa é coordenado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Legenda Adriana Zanotto